E aí meu querido Vou viver com minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver na minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai Vem, vai Vem Já há um encontrado lá em casa O jeito é buscar a rua Vem, vai, vai Coração tá bagunçado Minha culpa é toda sua Vou ver, devem vai Vem, vai, vai Vem, vai Vem, vai, vai Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero enlutar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero enlutar Só não quero enlutar Vou viver com esse amor Só não quero enlutar Vou viver com esse amor Só não quero enlutar Só não quero enlutar Vamos embora Vou viver com esse amor Vamos embora Vou viver com esse amor 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 Só não quero enlutar Vou viver com esse amor Então vamos calar Vamos, 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 bora Bora Maria Vem, bora 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 Bracelho! Balança, galera, brigadinho! Comencemos Balança, galera, brigadinho! Obrigado Obrigado Amém. 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 Cisla. Correlação. 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 A galera da Fisnágio, é de Vesciuba, a gente vê o Arrasco, ele é uma destina oficial filmando tudo. Esse aqui é discípulo do soldeiro, Esta é a presa de chuva, esse é o rito do rapaz, toca aqui no vento de cana, vamos, vamos, dois pra lá, dois pra cá, e assim é bom, mais um, vai, e aí, segura, 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 seg Amém. Música Música 25 anos de idade Agora toca aqui no Engenho de Grande Esse aqui é o Vinny Rodão Agora veio o Maxwell também Lembrando aqui Que o último forró de 2023 Trarei a banda novamente Aqui como farei todos os anos E três sorteios de óculos de esporte Para quem dançar melhor Da Vera Oscar Que é da minha mãe lá Então vai ser o sorteio de três óculos de esporte E vai ser a banda do Victor Jordão Aqui tocando para todos vocês Até gastar o último pico do suor Muito bem